E aí galera, vou ver se tá saindo o áudio mesmo Beleza, tá saindo galera Então galera, começando mais um vídeo Parte 2 Desculpa o barulho que estiver saindo aí E galera Sabe aquela pecinha que eu falei que tava procurando no vídeo anterior Pra quem que viu Então é essa daqui galera, interromptor Você pega ela Esse aqui galera E você estará desativando Para a água sair Para baixar galera Ó vocês mesmos Olha galera E a pele E aperto Ó A baixa parte E Apresentar uma galera que precisa mostrar Isso daqui ó Próxima parte de tapa E você estará usando ela Numa outra porta Vamos partir pra lá Será que eu acho né Será que eu acho né E ela sairia pra fora do tono Que eu falei no vídeo anterior Pra quem que viu E aí galera Vamos lá né Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Pegar a jangada Que será isso aqui galera E você tem que ver que você vai precisar aqui ó E pegar esse galão Vou colocar aqui Esquecer de 5 E tem que ver Para estar concluindo E aí Vamos lá Vamos lá E aí É É Queira E depois de se esfriando aqui galera, irá ter mais outro Que é na frente né Então você já deixa um pouquinho mais próximo Quando você for pegar e ir Aqui galera Lembrando que são 4 galão galera E o outro item eu acho que era uma caixa Uma coisa assim né, 4 galão mesmo Isso é mais Vou mostrar um pouquinho de verdade galera Mas então vamos lá Pegar os galões galera Subir da escada Subir da escada Então precisa de 5 itens Temos que achar 4 galões Praticamente 1 caixa Então precisa de 5 itens Temos que achar 4 galões Praticamente 1 caixa E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha aqui na vista Agora se tiver saindo algum Seus voando Ou O bairro Por querer ir no fundo Não entendo, tá bom? Ah Ah Tem um botão E agora tem que poder achar ele E agora tem que poder achar ele E eu não sei onde ele está Mas tem que subir para cima, né? Ele está vendo onde que é Não tem que correr para cima Nãoununo Não números Não 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 É Não Eu 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 sou seu Dedo Eu vou te fortalhar Eu Eu vou Vou botar aqui Pera aí, eu não tenho aqui Então Eu vou tocar essa porta aqui para mostrar para vocês A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.